Música Com certeza, a gente vem trabalhando pra isso, né? Agora, como o professor falou, ninguém tem cadeira cativa, você vai ter que mostrar o dia a dia, o seu trabalho, pra que você possa estar na equipe titular. Então a gente vem trabalhando forte, pra que isso possa acontecer, e tenho certeza que todo mundo está ciente do que tem que fazer pra melhorar a nossa equipe, e, consensivamente, a gente chegar em segundo ali, ou em primeiro, na colocação. Acho que sim, né, cara? A gente passou por uma semana aí, turbulência, mas a gente sabe do potencial do time, a gente sabe que a gente pode dar um algo a mais, e a gente vem trabalhando pra isso, e eu tenho certeza que, amanhã, lá contra o Mojimirim, claro, respeitando a equipe do Mojimirim, acho que a gente vai em busca do nosso objetivo, vai em busca dos três pontos, pra que a gente possa melhorar na classificação. Isaac, agora, como titular do Botafogo, sem o atacante alemão fazendo aquela sombra aí com você, muda a situação pra entrar dentro de campo, dá uma tranquilidade maior? Acho que não, acho que a cobrança vai drogar, né, porque a responsabilidade vai estar aí toda em cima de mim ali, o alemão saiu, então a responsabilidade está ali pra estar marcando os gols, até porque ele saiu com cinco gols, então você tem que mostrar que você tem capacidade de estar ali, tem capacidade de estar fazendo os gols do Botafogo. A capacidade de fazer gols você já mostrou no Internacional de Lages, fez sete gols neste ano disputando a primeira divisão, o que muda de um campeonato pro outro, Isaac? Uma Série C, bastante disputada, num campeonato que você não pode vacilar, você tem que estar sempre ligado, e nessas quatro partidas que a gente jogou, a gente acabou tendo um de lisa aí, acabou dando umas vaciladas, mas agora a gente está com foco no jogo contra o Mojimirim pra que a gente possa estar pontuando. Quais são suas principais características? Pela primeira vez em casa, o torcedor do Botafogo vai te ver como titular, né? Mas é que o torcedor do Botafogo vai estar presente lá em Mojimirim, que é uma cidade próxima aqui, é Ribeirão Preto, né? Então vai ser a primeira vez mesmo que vai ter um bom número de torcedores do Botafogo te assistindo, né? Certeza, isso é bom, queria que o jogo fosse aqui na nossa casa, né? Mas o jogo é fora, mais um jogo fora que eu estou jogando, mas eu vou dar o meu máximo, vou me empenhar pra que eu possa estar ajudando a equipe do Botafogo. Se o gol vier, vai ser bom demais pra mim e pra equipe, mas se não vier, vou estar ali tentando ajudar, dando passe, pra que a gente possa sair com a vitória. No treinamento, o Márcio Fernandes fez as opções ali do Serginho, o Zotti entrando também. Muda alguma coisa ali com o Serginho, o Zotti te auxiliando ou, Isaac? Não, a gente já está bastante entrosado, a gente já está treinando bastante tempo, isso aí não é questão de quem vai entrar e quem vai sair. Eu acho que quem está ali vai dar o seu melhor pra que a gente possa sair com um resultado positivo. Isaac, o presidente do Botafogo falou que depois da saída do Alemão vai pôr todas as fichas em você. Se você não corresponder, deve contratar um novo atacante. Essa pressão atrapalha um pouco, até porque você ainda não marcou gols no campeonato, essa pressãozinha de gols do presidente botando toda a confiança em você, isso pode atrapalhar um pouquinho não? Ou é mais uma força pra você mostrar dentro de campo? Acho que não. Pressão a gente, até em casa a gente recebe da mulher, né? Eu acho que a gente tem que ter pressão no seu trabalho e você tem que se dar com isso. Eu acho que a pressão, ela vem na hora que as coisas não estão acontecendo e você vai ter que se sair dela, marcando os gols, ajudando a sua equipe. Eu acho que o objetivo da gente é esse. Eu tenho certeza que a gente vai em busca dos três pontos contra o Modimirim. Como eu falei aqui, você vai ver um Isaac aguerrido, um cara que vai batalhar e vai buscar só espaço. Se o gol vier, beleza. Se não vier, vou tentar ajudar de qualquer maneira. Agora, essa oscilação no campeonato, né? O Botafogo começou muito bem a competição, agora deu uma caída com quatro jogos sem vitória. Agora vem o retorno do campeonato. Isso aí, você acha que é normal essa oscilação no campeonato? Isso é uma coisa do campeonato longo? Ou o Botafogo tem que ir daqui para frente agora só manter bons resultados? A gente sabia que a competição não ia ser fácil, né, cara? Mas, sabendo que ia ter essa turbulência aí, eu acredito que para a gente já passou, né, cara? Foi quatro jogos aí, a gente tem que voltar a vencer, de qualquer maneira. A gente precisa dessa vitória, como falei, claro, respeitando a equipe do Modimirim, jogando no seu domínio, mas a gente tem que impor o nosso ritmo. O Botafogo é um time grande, um time que quer o seu objetivo, quer subir para a Série B, então a gente não pode estar empatando, com todo respeito, a equipe do Macaé, dentro de casa, com o apoio da nossa torcida. A gente não merecia aquele empate, a gente fez uma semana para a gente conseguir o objetivo que era a vitória, mas não veio. Agora vamos em busca dela fora de casa.